que minha casa seria esse lugar então é isso é eu não, eu sou um vendido mesmo não, eu não sou, mas eu entrei nos questionamentos a respeito da exposição, principalmente do meu filho meu filho, se você olhar no meu Instagram meu filho aparece no meu Instagram já com mas eu vou te dizer um negócio que você não sabe três anos, vou te dizer um negócio que você não sabe você especialmente vai guardar esse vídeo pra algum momento da entrevista agora eu acho que cabe porque eu acho que eu nunca te falei isso tão claramente e é legal falar em público você particularmente me emocionou muito em relação a isso no dia que você saiu da band ou que saíram com você, quando você fazia com aquele programa do talk show você tinha até me chamado um dia lá pra participar que aliás foi muito legal e eu uso aquele programa desculpa te interromper com elogio eu uso aquele programa como uma referência do tipo de programa que eu sempre quis fazer lá e eu não tive condições de fazer aquele programa com você foi o momento que eu cheguei que eu tava com o diretor que eu gostava que eu tava com a roupa que eu gostava que o cenário tava do jeito que eu gostava com o convidado que eu tinha assunto é o programa que eu queria eu passei um ano ralando pra chegar naquilo que merda uma semana depois o programa acabou então, que merda que você não teve essa possibilidade por mais tempo qual era o sentido, aliás, de ter você se não fosse assim exato mas dito isso o teu programa de despedida que era isso que eu ia falar que você chama seu pai e você escanta tá vendo como eu lembro é um dos problemas que mais me emocionaram sei lá não quero fazer frase de efeito aí porque é verdade porque você trouxe uma referência sua pessoal e deu um foda-se lindo em tudo que tava acontecendo ali você declarou manifestou a sua diferença e festejou o seu tempo ali foi lindo obrigado obrigado a minha dificuldade de falar de mim da minha família quando eu vi você fazendo aquilo eu falei puta, um cara fazendo isso do jeito legal do jeito bonito sem ser calhorda piegas que às vezes a gente quer falar vocês cantaram cantamos meu pai apresentou o programa é isso ele fez a abertura do programa me humilhando foi maravilhoso ele falava meu pai teria adorado ele falava apresentador não é meu filho apresentador é o Otávio Mesquita é o Galvão Bueno quem não gosta do Galvão Bueno ele falava é muito bom isso é é porra me deu até saudade do meu pai que eu aliás preciso ver mais vezes por onde anda ele? meu pai tá em Porto Alegre ele ainda tá surdo aí eu ligo no Whatsapp e fico o que? eu falo rapaz tá bom vai vai é surdo mas aí ele tem vergonha de usar o aparelho auditivo que ele não quer mostrar que ele tá surdo e ele fala Rafael pra mim a minha surdez ela é preventiva eu não uso pra não ficar ouvindo tua mãe é só pra isso eu vou botar eu vou ouvir o que ela fala a relação dos dois maravilhoso né muito boa muito boa e agora teus pais acompanham